Tô aqui dentro da minha casa e o aniversário da minha amiga, da minha irmã, né? É hoje! E eu vou preparar uma surpresa pra ela. Ai, vou olhar na minha irmã. Mamãe, irmã, tô chegando. Espera aí, mulher. Oi, irmã. Oi. Vem aqui, que eu quero te dizer um negócio. Eu quero fazer um negócio com você. Então, mamãe, eu vou achar que é o quê? Tô suspeitando, bola. É uma surpresa, espera. Ah, não, Luiz, eu não vou te esperar, não, bola. É pra eu esperar, senhora. Irmã, irmã, bola. Vem. Nossa, eu tô pegando a moto, não. Vem mesmo. Deixa que eu dirijo. Pega, vem. Ai, vambora lá, irmã, que eu tenho uma surpresa. Ai, é uma coisa muito legal. Ai, irmã, sabia que você já tinha me dado aquele shopping de presente de aniversário? E aí eu comprei uma fazenda. Olha, amor. Agora eu tenho uma fazenda e um shopping, porque a gente é rico, né? E é bem baratinho essas coisas aqui. Aqui, ó, irmã, clica aqui nesse negócio. O paraquedas. O que que é isso? Gente, é muito legal, né, irmã? Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Eu vou cair na minha casa. Vou cair na minha casa. Vou cair no todo da minha casa. Não, eu vou cair bem aqui. Eu vou cair bem ali. Vou cair no todo da polícia. Eu vou cair. Gostou, irmã? Eu vou usar o tele-sport. Eu usei o tele-sport. Mas agora eu vou gravar. Agora eu vou gravar. Como eu sou tiktok? Eu também sou tiktok. Aí eu vou agora, né, fazer uma dancinha. Eu vou aqui. Estou entrando na minha casa. Vem, morenita. Está fazendo morenante. Vem, morenita. Traz-se morenante. Eu disse. Ah, tá tarde. Você se ilude. Vem, morenita. Traz-se morenante. Vem, morenita. Traz-se morenante. Eu disse. Ah, tá tarde. Você se ilude. Vem, morenita. Traz-se morenante. Só, só pra gastar dinheiro. Só, só pra gastar. Só pra gastar. Só pra gastar dinheiro. Só, só pra gastar. Só pra gastar. Ai, agora que eu terminei. Só pra gastar. Só pra gastar. Eu vou lá na minha facendo. Só pra gastar. Só pra gastar. Só pra gastar. É graça. Só pra gastar. Só pra gastar. Dinheiro. Só, só pra gastar. Só pra gastar. Só pra gastar dinheiro Só pra gastar dinheiro Só pra gastar dinheiro Eu esqueci de Eu esqueci de fechar a minha porta Agora eu vou ir lá, fecha Vou lá na fazenda da minha irmã Vou pegar meu cavalo Isso sim Irmã, mas você anda de cavalo? Que bleco É, irmão Que bleco Vou pegar aqui o meu carrinho É a minha Milena Manoela A minha Manoela O meu cavalo Manoela A minha cavalo Manoela Mas você tá andando de bicicleta? Tô, não Irmã Ah, porque você pegou o cavalo agora Engraçada Pegou, não, porque eu tô vendo o seu Ai, vou Ai, minha Manoelazinha Agora eu vou bem Ai, Manoelazinha Pronto, Manoela Vamos embora Passear um pouco Eu vou descer de Tirolis Tô pulando aqui de cavalo E eu vou descer de Tirolis Eu vou descer de Tirolis E eu vou parar lá em casa E depois eu vou lá no meu shopping Porque eu vou fazer academia Falando em academia Eu vou ter que ir lá em casa E depois trocar minha roupa Porque essa roupa tá muito bela Muito feia Ai, já já vou até ir na casa Pra ir na academia da minha irmã Eu que comprei o shopping Pra ela de aniversário E você me deu Pra mim E agora é minha Ah, mas eu posso ir também Eu sei Eu não tô dizendo que você não pode ir Ei, Manoela Você vai ficar aqui, tá? Que eu vou ir Eu vou no No shopping da minha irmã Ai, meu Deus O que que é isso? Meu Deus Tá muito ruim de subir isso aqui Eu não tô sabendo Subir Socorro Cheguei aqui em casa Acho melhor ir lá pra casa Lá pra casa Que é melhor, né? Ai, calma Eu tô aqui no meu carro E eu tenho que sair do carro É pra usar o teletransporte Irmã Eu vou fazer Irmã Eu vou fazer Uma festa do pijama hoje E você vai, né? Sim, claro, irmã Agora eu vou Abrir a porta E agora eu vou Colocar uma roupa bem Bem linda Bem lindinha Linda galáxia Vou colocar aqui Uma roupa bem linda Galáxias E eu vou ver uma roupa bem chique E eu vou ver uma roupa bem chique A roupa A cola Ah, essa roupa tá bleca Vou colocar essa aqui, ó Essa aqui é bonita Essa aqui é Vou lá no meu shopping bem pato Ah, e vou colocar uma coisa também Bem pato Bem bonita Maru é uma linda bola azul Essa música eu adoro Cadê aquele negócio? Estou procurando em um negócio Dificando o nosso ombro Mas não passem Hum? Porque se sabe Não tá aqui Tá bom Ai, vou lá no shopping da minha irmã Comprar umas coisinhas Vou comprar algumas coisinhas Ai, agora eu vou pegar Vou comprar a academia, é claro Hum, cachorro O meu cachorrinho A lua Lua, lua, lua Vamos lua Eu vou dar uma volta com você Tô indo lá no shopping da minha irmã, né Ai, vou fazer algumas malhações Até seis e meia que eu fico lá Tô indo lá Um mês Tô indo lá no shopping da minha mãe Uma linda bola azul O que flutu? O espacho Tem colete de bichu pra chuchu Eu vou aqui Cheguei na academia da minha irmã Estou fazendo esteira e flexão Só vou fazer isso mesmo Minha irmã Se vocês gostaram da historinha Se gostou, deixe um like e se inscreve no canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau E aí